Música Fernandinha Se mandou aqui sozinho, me deixou somente com a despedida Ô Fernandinha, meu amor, em que lugar você entrou? Não faz assim comigo não Você deixou meu coração explodindo de desejo de mim, não escapa não Ô Fernandinha, meu amor, volta aqui por favor, não faz assim comigo não Meu coração está a mil, por você tô doentinho, vem cuidar dessa paixão Ô Fernandinha, meu amor, em que lugar você entrou? Não faz assim comigo não Só com você fiquei assim, chorando, pedindo arrego, vem cuidar dessa paixão Já faz um mês e quinze dias que me apaixonei por uma patricinha Ela passava aqui em casa, toda sensual de mim, não sai apertadinha Um dia eu me abroximei, o seu nome perguntei, ela falou, seu Fernandinha Logo em seguida se mandou aqui sozinho, me deixou somente com a despedida Ô Fernandinha, meu amor, em que lugar você entrou? Não faz assim comigo não Você deixou meu coração explodindo de desejo de mim, não escapa não Ô Fernandinha, meu amor, volta aqui por favor, não faz assim comigo não Meu coração está a mil, por você tô doentinho, vem cuidar dessa paixão Ô Fernandinha, meu amor, em que lugar você entrou? Não faz assim comigo não Só com você fiquei assim, chorando, pedindo arrego, vem cuidar dessa paixão